Isso mesmo, Loares, como acabar com o mofo, o cheirinho do mofo que perturba tanto a gente. E ó, dá até aquele probleminha ali na respiração, né? Ataca a rinite, quem sofre aí com probleminhas no nariz, quando vê um mofo quer passar correndo. Não é isso mesmo, o mofo também tem essa questão, né? O problema de respiração, né? E aí o seguinte, Loares, a Juliana preparou aqui pra gente algumas dicas super simples de como evitar o mofo no guarda-roupa. Vamos começar por essa aqui, que eu achei maravilhosa, simples e ó, é reutilizável, né Juliana? O que é isso aqui? Isso mesmo, Cristal, isso daqui são giz, né? Giz escolar mesmo, né? Daquele quadro negro que a gente usava antigamente nas escolas. Então você pegar o giz, colocar dentro desses saquinhos de organza, né? Quebrar eles assim, colocar aqui dentro. Pode colocar quantos vocês quiserem e colocar no cantinho, né? Pegou o giz, pôs no saquinho, vem aqui e joga aqui no cantinho do guarda-roupa. Isso mesmo. Fechei a porta, deixei ali. Deixa lá. E quando você ver que já tá úmido, né? O giz pode tirar, colocar numa vasilhinha, colocar no sol. Quando ele secar, você pode reutilizar novamente. Ah, então esse giz aqui eu posso reutilizá-lo várias vezes. Tiro, botei ele no sol, vi que ele secou, devolvo pro saquinho e volto pro armário. Isso mesmo. Olha, dica simples, fácil. Agora a gente tá vendo aqui, ó. O que é isso aqui, Juliana? Isso daqui é canela. Canela em pau e canela em casca, né? E a canela serve pra quê? Pra que a canela é boa? Então, pra dar um cheirinho no guarda-roupa, né? Pra tirar o cheiro de mofo ou qualquer... Aqui, tem dois saquinhos aqui, Juliana. Me explica esses dois saquinhos. Esse daqui é o louro, né? A famosa folha de louro e pimenta do reino em grão. Elas são ótimas inseticidas, né? Elas acabam com traça, barata, furia. Baratinha, aquelas baratinhas que vai entrar no guarda-roupa. Isso, evita tudo isso. Você também pode jogar. Posso pegar as folhinhas de louro, jogar ali a pimentinha do reino e jogar ali. Agora, Juliana, tá aquele frizzinho, né? O fim do dia tá chegando, a gente não tem pecuária, que eu lembro de ser o meu coração dói. Não tem pecuária, mas tem um frizzinho gostoso. A gente vai sair ali pra tomar um caldo, né? Comer uma pizza. Aí, aquela jaqueta de couro que ficou lá no cantinho do armário, peguei. Tá com aquele cheirinho de mofo. O que que eu faço? Então, Cristal, primeiro, né? Você vai ter que tirar ela da embalagem que você colocou. Limpá-la. Pode ser com um paninho úmido ou com um paninho com vinagre de álcool, né? Com uma misturinha de água. E colocar num lugar arejado, pra ela tomar um vento, né? Porque senão, coloca no sol, que pode ressecar o couro, né? Estragar o couro. Então, nada de deixar no sol. Você deixa ali na varanda, mas na sombra. Isso, isso mesmo. Mas e quando eu quero guardar essa jaqueta de novo? Tem algum truque pra ela não craquelar? Pra ela não acabar ali guardada? Com certeza, né? Quando você já tiver limpado, né? Ela todinha e for guardar, você passa um hidratante. Hidratante mesmo, corporal. Hidratante? O que que não passa na perna, pra não trincar a perna também no frio? Isso mesmo. Passa nela, né? Na peça toda. Deixa dar uma secadinha e depois você pode guardar. Olha, que maravilha. Agora, Juliana, me conta aqui. Não tem jaqueta de couro, mas tem aquela blusa de moletom quentinha, fofinha, que tava guardadinha ali. O que que eu ia falar com moletom? Olha, se tiver com muito cheiro de mofo, o ideal seria lavar, né? Já pega e tira na máquina direto. Assim como as coxas também. Às vezes a gente deixa uma coxa muito tempo guardada dentro do armário. Tá com aquele cheirinho de mofo. O ideal é lavar. É, o ideal seria lavar. Mas às vezes não dá tempo, né? Às vezes você pegou ali e precisa usar, você pode deixar arejando um pouquinho também. Aí a coxa pode ir pro sol, né? Você pode colocar ali no sol. Isso, a coxa pode pôr no sol, né? Arejar bastante pra depois você utilizar à noite. Às vezes você tirou de dia, né? Recebeu uma visita, né? Chegou uma visita inesperada. Isso, mas não dá tempo de lavar e tudo. Você pode fazer isso. Mas o ideal mesmo seria lavar. Olha, Aloares, são dicas simples, práticas. Essa do giz aqui é a coisa mais simples que eu já vi. Porque canela é muito simples, loura. Mas a do giz eu gostei porque você pode reutilizar, né? Você compra, pega emprestado. Não quer comprar uma caixa de giz, não? Pega emprestado ali da sobrinha, da amiguinha ali, da filha da amiga. Deve ter uns giz. Botou no saquinho. Acabou o mofo do guarda-roupa. Acabou o pesadelo aí de quem mora sozinho, da dona de casa. Guarda-roupa agora fica cheirosinho. Obrigado. 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 Obrigado.